Tito! E você mexeu demais comigo Não quero ser só mais um amigo Você nunca me viu sozinho E você nunca me ouviu chorar Não dá pra imaginar Quando é cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais Às vezes fico assim pensando Essa distância é tão ruim Por que você não vem pra mim? Eu já fiquei tão mal sozinho Eu já tentei, eu quis, jamais Não dá pra imaginar Quando é cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais Já jamais Planeta suja Eu já fiquei tão mal sozinho Eu já tentei, eu fiz Eu já tentei, eu fiz Eu já tentei, eu fiz Não dá pra imaginar Quando é cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer adeus Pra dizer adeus, pra dizer jamais É cedo ou tarde demais É cedo ou tarde demais A gente tá felicíssimo lançando esse disco Que é, na verdade, uma compilação A gente tá tocando todos os grandes sucessos dos Titãs É, eu tô ouvindo aqui É, tem tudo Essa é uma música, na verdade Uma música antiga que tá no nosso segundo disco E é uma, um arranjo diferente, novo Assim como todos os outros E tem os grandes sucessos dos Titãs Como Comida, Golbeck, etc Ah, todas estão com arranjos diferentes Só que todas com orquestra É o maior luxo Lindo, gravado ao vivo Que chique Chique, né, Moná? Chique, então se tiver a fim de conferir, viu? Falando em chique Tá tudo bem Só nós, hein? Valeu, olha, muita sorte pra vocês Obrigada por vocês terem vindo, viu? Valeu Obrigada, Chine Obrigada Tchau É